Eu deixo rendendo a terra aqui na porta Ame meu coração E as raízes Onde as falhas 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 Eu tenho que ser tão frio Com o primeiro amor Por ti Não quero que me se perca O desejo de te adorar Quem sempre dou E me resgatar Todos os dias Só pra te adorar E eu não sei Que eu vou perfundir E me resgatar E me resgatar Já te partiu No meu jardim No meu jardim Troquei a porta Abre meu coração EleTra Com minhas falhas Você vai me servir Com minhas falhas Mas me resgatar É um grande adoração Existe Um Jesus que foi oferecido para nós Que nos deixa confortável Em topo de uma religião Você já era louvor Esse não é o Jesus da Bíblia O Jesus da Bíblia Ele nunca mais vai deixar você confortável Em topo de uma religião Nunca mais A sua consciência será tomada Se você é um frequentador de igreja E acha que está feliz com isso Está tudo errado na sua vida O Jesus da Bíblia vai fazer você Andar para as cidades e chorar Chorar com a injustiça Chorar com as mortes Chorar com a porra alheia O Jesus da Bíblia Ele vai te levar até o pobre Ele vai dizer que você pode fazer alguma coisa O Jesus da religião Vai deixar você bem confortável aqui Você vai participar das campanhas Porque você vai buscar sempre Algum benefício para você Mas o Jesus da Bíblia Ele vai dizer para você Eu te faço rico Mas você não será tomada de nada Tudo que eu requerer de você Você vai dividir Se você aqui nesta noite Entenda que a sua vida hoje é vazia Sem rumo Que você é um estrado do entretenimento Sua vida não tem rumo E você deseja que esse Jesus Envada seu coração e reine em você Você vai sair do seu lugar Porque ele já te salvou Você vai sair do seu lugar Você vai vir para fechar o seu lugar Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Gente Eu sentava com 16 anos de idade Foi a idade que eu entrei em uma igreja Com 16 anos de idade Eu sentava Na igreja E eu ia dar de casa E eu via a palavra Dispulta no meu coração E eu ia para casa Andando No meu coração Inquieto Meu Deus do céu Deu alguma coisa errada Deu alguma coisa errada Deu alguma coisa errada Isso Jesus tinha acabado De reinar no meu coração E eu ia embora para a igreja Voltava para a igreja Eu ia para a igreja Voltava para a igreja Tudo que eu estou falando aqui Não sou contador de chupar É fato Aí eu fui para um bairro Mais pobre de Cabo Frito De Herano Sozinho Sozinho Aí fui andando para dentro do bairro Minhas lágrimas desceram Minhas lágrimas desceram Eu falei Meu pai Meu pai Meu pai Quanta miséria Quanta dor Quanta droga de sangue Quanta gente morrendo Meu Deus do céu Ele era um garoto Ele era secretário de ação social Da cidade Era uma senhora chamada Estela Joana Na época Eu tinha 17 anos Foi 18 anos Eu entendi Na secretaria de ação social Eu falei Eu já estou lá É minha amiga Depois eu vou dizer É uma exata A senhora já não estou lá No bairro de novo A senhora já viu Um número de miséria Que ela olhou para mim E falou assim Fabrício Você quer fazer alguma coisa Eu falei Que é Olha só Ela me empurrou A senhora tem um projeto Aqui ó Está na minha mão Um projeto Uma carreta de sopa Uma carreta de sopa Tom Ela chegou na minha Eu tinha 17 anos de idade Pode entrar no facebook Que era Estela Romanos Pergunta para ela Você conhece o abenço Ela me dá isso aqui Aí eu falei O que eu tenho que fazer Você tem que ir lá no livro Você tem que dar entrada Isso aqui Eu fui lá Eu fui Aí cheguei lá Dei a entrada E para Fiquei o dia inteiro Comprei com uma carreta de sopa Que era um projeto De prefeitura Era uma carreta de sopa Aí tinha um lugar Um salão No meio do Noitinão No meio do noitinão Eu chamei Com os amigos da igreja E falei Vamos convidar todo mundo E vamos começar A distribuir isso aqui Sexta-feira Mais de mil pessoas Dentro do barraco Mais de mil pessoas Os pobres todos Aí eu falei Agora senta todo mundo Aí eu fiquei derrindo Jesus Cristo é o Senhor Jesus Cristo salve Jesus Cristo libera Expulsou um monte de demônio Que tinha na localidade Eu tinha 16 anos Com 17 anos Eu comecei a fazer isso Porque o meu coração Não tinha paz De ser um frequentador De igreja De ir para a igreja Vai embora Vem embora Uma vida miserável Esse Jesus que eu peguei hoje Ele não te deixa confortável Ele te atormenta A sua vida está vazia Por causa disso Falta sentir Você quer esse Jesus Que eu estou pregando hoje? Aleluia O Senhor quer esse Que a frase O homem é meu de Deus Viva bem É por o homem O homem é meu, né? Gairou bem É esses alguns jeitos É isso tem Mas não tem esses três meses Muito mais Vai nadar voltando Você é de novo, gente O que é esse? Você quer pegar teu coração E teu governo e falar Toma, mas eu quero que a minha vida Ação é de dizer Mas eles tem dois pontos aqui Outra vez, pega ele, tá isso Sim, é do que é oi, aleluia Muito importante pelo senhor Eu não sei o que é o meu rap Ó, é, vem Eu não sei o que é o meu rap Senhor, eu não sei o que é o meu rap Esse é isso, sim Não, eu quero que os meus olhos Me reabrindo Por primeira voz, eu tenho que ensinar o desejo de te adorar. Por primeira voz, eu tenho que ensinar o desejo de te adorar. Por primeira voz, eu tenho que ensinar o desejo de te adorar. Por primeira voz, eu tenho que ensinar o desejo de te adorar. Por primeira voz, eu tenho que ensinar o desejo de te adorar. Por primeira voz, eu tenho que ensinar o desejo de te adorar. Por primeira voz, eu tenho que ensinar o desejo de te adorar. Por primeira voz, eu tenho que ensinar o desejo. Valeu!